Infelizmente, Três Lagoas tem um dado preocupante, que acende um sinal de alerta, que é, infelizmente, o alto número de violência doméstica, de registro de boletins de ocorrência envolvendo violência doméstica. Na maioria das vezes, filho agredindo mãe, esposo, namorado, companheiro agredindo a companheira. Infelizmente, nós temos esses dados tristes para a nossa cidade. Nós preparamos uma matéria completa, trazendo justamente um panorama da violência doméstica em Três Lagoas. Três Lagoas registrou 958 ocorrências de violência doméstica entre os meses de janeiro e dezembro de 2021, de acordo com dados da Delegacia de Atendimento à Mulher. O número é um pouco menor do que em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda é alarmante e chama a atenção. De acordo com a Polícia Civil, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano na cidade. A delegada titular da Dan garante que os crimes são investigados e reforça para que a denúncia seja feita. Nós gostaríamos de deixar o recado às mulheres de Três Lagoas que esses fatos, embora estejam nesse período, não ficarão impunes, que elas nos procurem. Na Delegacia de Mulher, nós estamos atendendo normalmente na rua Oscar Guimarães, 1655, no bairro da Lapa, das sete e meia às cinco e meia da tarde. E nos casos de emergência ou aos finais de semana, porque nós trabalhamos de segunda a sexta, pode procurar a Delegacia de Plantão, que é o primeiro DP, ou acionar a Polícia Militar no 190. Os serviços de segurança estão funcionando normalmente. Além das delegacias, mulheres agredidas também podem denunciar os agressores pelo DISC-180, criado para receber e encaminhar os casos. E ainda pelo 190 da Polícia Militar. Os dois estão à disposição 24 horas para denúncias. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de violência doméstica. Perde para Campo Grande e Dourados. As ocorrências apontam que, na maioria dos casos, o agressor é um namorado, marido, companheiro ou um ex. De acordo com a Polícia Civil, a agressão é motivada pelo fim do relacionamento, ou quando a mulher consegue ter independência financeira. Muitas mulheres que denunciam a agressão também pedem proteção. Mas não são todas. Pouco mais da metade dos boletins de ocorrência vira peça judicial com medida protetiva. De acordo com dados do Poder Judiciário, os casos são analisados detalhadamente. E, normalmente, todo o pedido feito na delegacia pela vítima é aceita. Atualmente, há mais de 470 mulheres vítimas de violência doméstica que pediram medida protetiva na justiça em Três Lagoas. Gente, isso aqui, na verdade, é uma vergonha para toda a nossa sociedade, mas, principalmente, uma vergonha para nós, homens, casados, comprometidos, que têm no seu lar o seu porto seguro, mas também a sua maior responsabilidade.